Você está pronto? Parte 1. Vamos ver! Olha esse lugar! Eles prometem ter esse lugar cleaned. Não é tão ruim. Vamos ver se. Talvez é só a living room. É engraçado. É tudo bem. Tem as pintas em todo o lugar. Essa porta está rompida. Eu não posso acreditar. Fique tranquilo. Nós podemos fixe isso. Fixe isso? Não. Essa porta precisa mudar. Onde está vai. Onde está vai. Onde está vai em seis meses? Não se preocupe, Dave. Look at the bathroom. It looks awful. Let's call someone and have this place cleaned up. Wait a minute. I don't have money for that. We can clean this up in a couple of hours. Let's get started. Why don't you sweep and mop the living room while I scrub the kitchen floor? That's too much work. Let me see. Here. Clean master. Let's call them. Wait a minute. We can call my friend John. He can give us a hand. Hi. John. How about you take a break for a while and come over to our new place? We're just moving and we'd like to celebrate. Yeah. Yeah. Okay. See you. Bye-bye. Celebrate. those things. Let's talk. Let's talk. Let's talk. Expressing disgust. Colorado. vimos que Dave se decepcionou muito quando viu o estado em que se encontrava o apartamento. E para expressar descontentamento, disse Quando um lugar está muito desorganizado, pode dizer Também pode expressar descontentamento desta maneira. Pode usar estas frases quando decidir fazer a limpeza. Sigamos agora estudando gramática. Passemos à sessão Grammar File. Quando falamos de ações temporárias que ocorrem no mesmo momento em que estamos falando, utilizamos o tempo presente contínuo, present continuous. O presente contínuo se forma com o verbo to be e o particípio presente do verbo principal, ou seja, um verbo com a terminação ING. Vejamos os seguintes exemplos na afirmativa. Como se trata de uma ação temporária, o presente contínuo pode ser acompanhado das seguintes expressões de tempo. O presente contínuo pode indicar também atividades que realizamos em um período de tempo mais extenso que o do momento em que estamos falando. Vejamos estes exemplos. A oração interrogativa se forma colocando o verbo to be no início da oração diante do sujeito desta maneira. Podemos responder a estas perguntas utilizando respostas curtas. Quando quiser fazer perguntas para obter informações, as palavras interrogativas são colocadas diante do verbo to be. Observe estes exemplos. As orações negativas se formam com o verbo to be mais not. Como vimos em unidades anteriores, lembre que deve usar o verbo contraído sempre que puder. Vejamos alguns exemplos. Veja agora a segunda parte do diálogo. Clique em Are you ready? Part 2 Fábio 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 Fáb